Festa no comitê de Tabarevasques em Montevidéu. O candidato e o vice comemoraram junto com os partidários. De acordo com projeções de consultorias, o médico oncologista de 74 anos recebeu entre 53 e 53,9% dos votos no segundo turno das eleições. Já o adversário dele, Luiz Lacay Pou, de centro-direita, teria obtido entre 40,6% e 42%. Pou já reconheceu, neste domingo à noite, a vitória de Basques. O político declarou que telefonou para felicitar o esquerdista por ter triunfado legitimamente nas eleições e desejou-lhe sucesso. Em seu primeiro pronunciamento depois da divulgação dos resultados parciais, Basques pediu um grande acordo nacional para atender áreas importantes como segurança, educação, saúde e infraestrutura. O esquerdista foi eleito prefeito de Montevidéu em 1989, mas teve de tentar a corrida presidencial por três vezes para chegar ao topo do poder uruguaio em 2005. Durante seu mandato, foram aprovadas reformas tributárias e na saúde. O líder implementou também o plano Ceibal, que garantiu a todos os estudantes um computador. Na gestão de Basques, foram colocadas em prática ainda duras regras contra o tabaco. Em 2010, o médico foi substituído na presidência pelo colega da Frente Ampla, José Mujica.